A gente vai continuar repercutindo o leilão da tecnologia 5G que está acontecendo agora. As cartas ali foram apresentadas, os envelopes foram abertos, começaram nesse processo que envolve 15 empresas interessadas. E a gente vai conversar aqui no live com o Fabro Stébio, ou Stébio, conselheiro da MIT Slow Review Brasil e diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fabro, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente. Obrigada, Marcelo, obrigado, Daniel. Fabro, a gente queria começar falando sobre os desafios da implantação de uma tecnologia como essa num país que sofre com infraestrutura e que ainda tem problemas para difundir o 4G. Olha, os desafios não são pequenos, não. Vamos lembrar que nós temos uma dimensão continental, então a gente é diferente do Japão, da Coreia do Sul. Vamos lembrar que a gente não tem produtores dessa tecnologia aqui, a gente tem que importar esse equipamento e que o Brasil é um país muito desigual. Uma em cinco pessoas não estão conectadas. Em 2021, nesse momento, a internet. Sem falar aí na internet nas escolas para fins educacionais. Então, de um lado, a gente tem essa indústria do futuro, que é super importante 5G para que a gente esteja atualizado. E do outro lado, a gente tem esse desafio que é de conectar as pessoas. O Brasil precisa estar todo conectado se a gente quiser um desenvolvimento social. Aliado à tecnologia 5G, o que ainda precisa ser resolvido, melhorado, para que a gente tenha um perfeito funcionamento dessa tecnologia? Daniel, eu acho que o principal dessa tecnologia com o Leilão acontecendo agora é, primeiro, a gente ter ela implementada e disponível. Isso é muito importante para que as empresas possam fazer investimentos, as pessoas possam começar a comprar celulares e usar isso. Mas é preciso dois elementos centrais. O primeiro é pesquisa e desenvolvimento. Principalmente ali na faixa de 26 GHz, sem pesquisa e desenvolvimento, a internet vai estar lá, mas não adaptada para a indústria. Porque essa não é uma faixa muito popular lá fora. A gente precisa desenvolver as nossas soluções para o agro e etc. E a segunda coisa que a gente precisa é que a gente tem um plano de internet das coisas. Esse plano tem que continuar sendo utilizado, receber recursos e implementar. O plano é muito bom, mas sem a internet das coisas, o 5G tem um potencial limitado. Porque a revolução mesmo vem quando todos os objetos que possam ser computadores estiverem conectados. Pablo, a gente sabe que a tecnologia 5G vai muito além do celular mais rápido, mas vamos focar no celular, que é uma coisa que interessa a todos nós. Todo mundo tem celular e quer ter uma internet mais rápida para baixar um vídeo, para, enfim, se comunicar com as pessoas. O fato é que os aparelhos, só aparelhos com a tecnologia, ou mais avançados, ou, claro, mais caros, podem receber esse tipo de tecnologia. Também temos que fazer uma adaptação nesse sentido, ou seja, vai elitizar, digamos assim, essa tecnologia. No primeiro momento, a experiência é o 5G caviar, é essa experiência meio elitizada dessa tecnologia. Veja que as próprias fabricantes celulares não apostaram no 5G. A Apple, os últimos dois aparelhos, apenas que tem ali um 5G que vem como padrão. E como você disse, esses aparelhos são caros. Então, num primeiro momento, a gente vai ver a indústria e esse mercado mais aquecido. Mesmo assim, esse mercado aquecido vai ser limitado. A gente tem aí sete cidades que estão aptas a receber o 5G ano que vem. Ele vai vir ali na principal avenida, no centro. Ele não vai ser essa experiência de todo lugar ter o 5G. Ao longo de três anos, cinco anos, quando houver a troca dos aparelhos, uma maior aposta em aparelhos, a gente deve ver o 5G estar mais presente. As vantagens são uma velocidade muito maior de baixa coisa, 100 vezes maior. A qualidade do vídeo que a gente assiste vai ser a melhor. Mas a revolução mesmo vai vir quando vier aquele aplicativo que muda tudo. Do 3G para o 4G, a gente viu isso. Esses aplicativos que usam o 5G e por causa do 5G são diferentes, o mundo não conhece ainda. Eles não estão criados ainda. O 5G, ele vem agora, ele é importante. Mas ele vai começar a ter um impacto dentro das pessoas daqui a uns anos. A gente está falando de futuro que está chegando aqui para a gente com um pouquinho de atraso. Esse percurso que a tecnologia 5G ainda tem que chegar aqui no Brasil, pode esbarrar no 6G? O 6G vem aí, o 7G vem aí, vai ver o 8G e aí você pode colocar todos os Gs. Porque a questão é que você vai desenvolvendo essas gerações. No momento, o 5G é o que a gente tem estável, que pode ser implementado e acontece. Ele é radicalmente diferente do 4G, na forma como ele trafega informação, na forma como ele é implementado e etc. Mas já dá uma experiência aí do que vem do 6G, que vai ser ainda mais rápido e ainda mais conectado. A partir, para a gente entender aqui, a partir de qual momento, depois do leilão, que as empresas conseguirem esse direito de usufruir o 5G, a partir de qual momento que isso chega até a gente? Claro que a gente fala que em meados do ano que vem, mas como que isso chega? Como que é esse processo? Olha, o leilão vai estipular que a partir da metade do ano que vem tem que estar instalado em alguns lugares. Então, o 5G de verdade vai estar ano que vem, a partir da metade do ano. Algumas pessoas já têm essa experiência do que... Alguns falam 5G falso, outros 5G incompleto. Então, 4G melhorado, ele é melhor do que o 4G, mas ele ainda não é esse 5G que a gente está falando, mas ele é importante. E aí, ano que vem que a gente vai começar a ter essas cidades, algumas indústrias ali com 5G. Essa experiência mesmo, ela vai acontecer depois de 2023, quando acontecer uma revisão de espectro pela Anatel, quando os mercados estiverem mais claros. É lento e gradual essa implementação, ela não será rápida. Agora, Fabio, só para completar o que você falou ali, que tem tecnologias semelhantes, tem operadora de telefone que já vende como 5G e não é 5G, né? Aparece ali na telinha, né? É 5G. É, não é propaganda enganosa, mas também não é 100% correto. A verdade é que tem esses... Vamos explicar o que é esse 5G falso, colocando bastante aspas aqui, tá? Ele é uma tecnologia que complementa o 5G, mas ele não é um 5G tão puro, tão rápido e como outro. Mas ele é muito importante. O mercado americano, por exemplo, ele é muito relevante. Pode vender como 5G? Como 5G não, mas pode mostrar ali na telinha o 5G conectado? Talvez ali pela limitação do aparelho, talvez ali sim. Fabio, vai ser muito mais caro ou muito mais barato? Como que é a questão do preço? Olha, o preço, a gente sabe, quanto mais pessoas são conectadas, menor é o preço de venda. Isso é o custo de transferência de qualquer informação que a gente vê nos últimos 10, 20 anos. Então, não dá para dizer se vai ser caro ou barato. Quanto mais pessoas estiverem na base, menor vai ser. O que a gente sabe é que o mercado brasileiro tem uma elasticidade limitada, né? Mais da metade dos aparelhos são pré-pagos, o ticket médio é baixo ali, 50, 70 reais, para você considerar um produto premium sendo oferecido. Então, possivelmente, o 5G ele vem como um adicional para os planos mais caros, pós-pagos. Ele, com o tempo, se o mundo todo tiver 5G, ele vai custar tanto quanto o 4G, mas tem alguns elementos ali do 5G de implementação que são desafiadores. Você precisa de mais equipamentos, você precisa de mais investimento para fazer o 5G acontecer. Não está claro aí se a gente vai ter esse 5G que todo mundo pode pagar ou se a gente vai continuar com essa experiência limitada. Tá certo, então. A gente conversou com o Fabro Stibbio, conselheiro da MIT Sloan Review Brasil e diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Muito obrigada por nos atender. Tomara que essa tecnologia chegue para o maior número possível de brasileiros que a gente consiga ter uma democracia nesse sentido também. Muito obrigado, gente.